série moça de 139 martin martin luther king jr conduí o fundo, coloca na tela toda por favor king costumava usar a bíblia para definir seus argumentos sobre desigualdade e discriminação racial mas não fez uma códex, fez contra o racismo e não deu tempo de conhecê-la o pastor havia muitas pessoas lutando pelos direitos civis na década de 60 como nós vimos numa maré de liberdade mundial logo após nós vimos aqui a igualdade dos direitos das mulheres e dos homens por 5950 anos as mulheres não tinham direitos iguais aos homens e agora elas tem com o presidente john kennedy e nisso surge o pastor martin luther king lutando em favor não das mulheres o machismo continua para o martin luther king mas pelo menos em favor dos mais pobres a luta racial a luta dos guetos da periferia acabou sendo a voz dessa desigualdade social seu sermão mais conhecido foi intitulado como eu tenho um sonho foi empregado em agosto de 63 em frente ao memorial lincoln em washington todos conhecem eu acho mas em 1968 foi assassinado e a história revelou uma biografia complicada do pastor de atlantar mas não se pode negar a importância de seu trabalho na década de 60 ele assinou sua vida com outros dois formando uma pirâmide de luta contra o cristo branco que coloniza e escraviza o cristo as que nasce europeu e é o mahatwa gandhi que nós já falamos sobre ele e o nelson mandela na áfrica do sul que junto com martin luther king o pastor americano no conturbado sul americano formam uma pirâmide contra a luta com a favor da luta racial no século 20 é isso 1960 a população negra que na década de 60 representava cerca de 11% da população norte-americana era vítima de segregação o que aconteceu miscigenação aumentaram os guetos as periferias a classe pobre muita gente querendo entrar nos estados unidos e os que lá já estavam que tiveram filhos e filhos né muitos filhos mais filhos do que os ricos e aí começou o problema racial e eles tinham menos direitos do que a população branca lembra da kkk a extrema direita apoiada por pastores que dividiam a assembleia de deus os católicos e os batistas nessa época as igrejas eram separadas não se davam bem as igrejas do norte não falavam com as igrejas do sul nos estados unidos vocês sabiam disso? era divisão total essa divisão só acabou em 1990 e alguma coisa quando as igrejas fizeram vários cultos do perdão só para você ter uma ideia o espírito santo que desceu em 1906 na rua Azusa só 100 anos depois é que foi dizer para eles perdoem, amem, se deem bem que os negros sentem com os brancos e os brancos com os pretos não é assim? que triste não? 100 anos depois é que o espírito santo diz para eles vocês estão errados é assim mesmo né e até hoje ainda existe muito racismo nas igrejas não é isso? geograficamente os estados unidos estavam divididos como o Brasil é hoje e essa divisão começou em 1960 vermelho em cima no norte e azul no sul nos estados unidos o azul era em cima no norte representado pelos industriais que eram contra a escravidão desde 1865 eu não sei se vocês lembram mas teve uma guerra de 1861 a 1865 vocês lembram disso ou não? comandada por um, liderada por um maçom lembra? e mesmo acabando com a escravidão nessa época nós estamos 100 anos depois não sei se vocês perceberam mas a assinatura é perfeita a guerra foi de 61 a 65 acabando com a escravidão Abraham Lincoln e agora aliás a guerra começou com Abraham Lincoln depois foi se desdobrando agora a guerra mesmo racial é 1865 agora coloca 100 anos quanto que dá? 1960 100 anos depois exatamente surge outro maçom pastor Martin Luther King nos estados unidos o azul era em cima no norte vocês sabem que a diferença é que lá o vermelho é a direita e o azul é a esquerda e aqui o vermelho é a esquerda e o azul é a direita porém geograficamente é a mesma coisa e lá em cima nos estados unidos estava o azul e embaixo o vermelho não é vermelho em cima pera 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 agora até fugiu tudo os estados unidos o azul era em cima do norte exatamente representando pelos representado pelos industriais que eram contra a escravidão desde 1865 na guerra que abordamos aqui nessa série e o vermelho era embaixo no sul representado pelos agrários brancos que ainda queriam mão escrava é claro né precisavam da mão escrava de trabalhar no campo para eles e eram racistas é tudo uma questão de ego e interesses né se o povo de baixo depende do setor agrário depende eles não queriam colocar a mão na enxada queriam com certeza não a revolução industrial não tinha chegado não tinha trator né alguém queria sofrer ou não os brancos queriam sofrer não estavam mal acostumados imagina vamos mudar tudo em nome da liberdade para o bem comum e vamos pegar na enxada agora para o bem de todos vamos fazer igual o professor Aca em vez de ir com o voo direto vai com todos o que vale é o todo é assim? não é nada então eles foram para a guerra eles preferiram ir para a guerra enviar os seus filhos para a guerra para não ter que aceitar a liberdade aos negros e a par de cima dos Estados Unidos era industrializada então já não precisava mais com a revolução industrial eles não precisavam mais ter essa distinção e é por isso que os de cima eram mais democratas quando os Estados Unidos entraram na segunda guerra mundial muitos negros e cidadãos miscigenados daquele país não faltaram ao seu dever para com a mãe pátria lutaram e tombaram no front por uma liberdade que afinal em seus estados sulistas inexistia e inexistiria por algum período até chegar ao caos da revolução nisso entra o pastor maçom Martin Luther King que foi um importante pastor evangélico ativista político norte-americano que diferente dos outros que eu falei aqui ele foi político mais do que os outros Billy Grant esteve como conselheiro de pastores mas ele foi pastor e político diretamente nascido em 1929 em Atlanta, Georgia quando chegou em 1955 para vocês terem uma ideia o ápice da sua biografia a situação era tão diferente do mundo que mesmo após o fim da escravidão 100 anos depois uma mulher negra ao se sentar num ônibus e negar dar lugar a uma mulher branca foi presa e isso gerou muitos protestos e o líder dos protestos era quem? Martin Luther King não duvido nada que a mulher branca que denunciou ela e aprendeu era evangélica vocês duvidam de alguma coisa? a maioria era já pensou como é que era o mundo em 1960? mulheres com direitos diferentes dos homens até hoje sim mas naquela época muito mais de fato sem lei alguma em favor delas e negros que simplesmente tinham que dar lugar aos brancos no ônibus já pensaram nisso ou não? que mundo hein? você nasceu numa época boa hein? reclamão murmurão o mundo é bem melhor hoje hein? interessante que ele lutou junto ao presidente John Kennedy um democrata em 1960 e os dois foram mortos por luta contra o racismo igualmente vocês sabiam disso? mesmo após a morte de Kennedy o sucessor Lyndon Johnson que eu já falei dele aqui também era democrata e ele deu continuidade às grandes linhas do seu programa político como por exemplo a próxima fronteira a última fronteira a outra fronteira e voz também continuou dando voz ao pastor Martin Luther King como democrata ao ponto de ser apontado pelas revistas Time e Life como o homem do ano em 1963 atingindo sua luta o ápice pelos direitos civis no mundo eu não falei aqui da criação das revistas Time e Life mas já fica citado aqui na série Mozart assim como os prêmios nasceram que a gente falou aqui do Grammy do Oscar e agora estamos falando além do Nobel da Paz Nobel de Física Nobel disse daquilo também das revistas que surgiram para também elauriar personalidades do ano e por falar em Nobel da Paz em 64 o pastor Martin Luther King ganha o Nobel da Paz olha isso eu acho que é o único pastor na história da humanidade desde que surgiu a igreja evangélica em 1517 que ganhou o Nobel da Paz 1964 e 65 enfim a aprovação da lei de direitos civis em 64 e a lei de direitos autorais em 65 e assim foi a vida do maçom pastor Martin Luther King antes da gente estudar a guerra dos seis dias eu só queria terminar dizendo que se você disse assim enfim um pastor um pastor que o Aquio está elogiando saiba estou elogiando e dizendo que ele era maçom deve ser um problema para você não porque o único que eu estou elogiando era maçom de fato né quer dizer um pastor de maçom assim muitos pastores maçons não foram bons vocês viram né os fundadores do pentecostalismo mas eu não elogiei eles estou dizendo que o único pastor que eu elogiei era maçom vamos lá para entender a guerra dos seis dias de 67 tem que entender 20 anos antes 1948 lembra que eu prometi a vocês Nakba que é matéria hoje no The Times of Israel no The Jerusalem Post no mundo inteiro por causa do dia do Nakba aí os maçons falando sobre a vida dele do Martin Luther King gente o que que é Nakba é uma palavra árabe que significa caos igual Jeová catástrofe desastre e por que designa o ex do palestino de 48 quando pelo menos 711 mil árabes palestinos seguindo dados da ONU fugiram ou foram expulsos de seus lares em razão da guerra civil de 47 e 48 e da criação do Estado de Israel ou seja já falei sobre isso aqui quando estávamos em 1948 eu falei que 700 mil palestinos foram expulsos para que o Estado de Israel pudesse ser criado mas hoje eu vou falar uma outra coisa é um outro pano de fundo de 1942 a 1947 o mandato britânico permitiu que esses palestinos morassem ali com supervisão da Grã-Bretanha a Inglaterra mas depois da segunda guerra mundial quando a Inglaterra sai fora e diz criamos o Estado de Israel e agora é com eles os palestinos perdem o apoio da Grã-Bretanha e são expulsos e aí surge o dia triste do desastre da tristeza de um bilhão de palestinos tendo que ir embora dos seus lares suas casas sem direção simplesmente tem que escolher um país e é nesse momento que muitos vieram para onde? para o Brasil é nesse momento que você vê a quantidade imensa de palestinos que foram morar no Líbano no Egito na Síria eles tinham que escolher algum país na Liga Árabe para morar e isso ficou conhecido como o dia do êxodo palestino que marca o início dos problemas dos refugiados palestinos um dos principais elementos desse conflito a ONU para vocês terem uma ideia considera que se colocar descendentes nessa história a crise é pior chega a 4 milhões de palestinos porque em seguida com crianças a gente tem um número muito pior aí você tem os 6 milhões de judeus a 11 que morreram num caos e você tem 4 milhões de palestinos que não morreram muitos desses sim morreram mas em virtude do que? em razão do que? uma expulsão de Israel um vingare dá para entender? revelare os historiadores dizem que aqui estava pronta a tesoura Shua versus Nakba que é Ismael versus Israel nós falamos isso aqui na filosofia X o que é Shua? Holocausto o que é Nakba a catástrofe dos refugiados milhões de refugiados palestinos expulsos então você tem a tesoura o vingare de um lado Shua do outro lado Nakba tudo isso porque mais de 80% dos habitantes árabes da região que viria a ser o Estado de Israel abandonaram suas cidades e aldeias um vingare de Israel após Shua 1949 Israel propôs o retorno de 100 mil desses refugiados à região mas a proposta ainda condicionou a um tratado de paz que permitisse que Israel continuasse sendo Estado continuasse no território que havia conquistado e a absorção para os Estados Árabes dos 550 mil ou 650 mil refugiados restantes quer dizer foi feita uma proposta para evidentemente não ser aceita porque imagina você expulsou 700 mil de suas casas e diz assim agora para a gente ficar em paz para a gente ficar em paz eu ofereço a vocês o que? que voltem 100 mil de 700 mil voltar 100 mil é rir da cara não é? é a mesma coisa que chegar para uma mãe e dizer assim expulsei seus sete filhos pode trazer um olha lá e depois ainda dizer assim esse um que você vai trazer é condicionado a deixar-nos como Estado nos territórios que ocupamos e os outros seis filhos que estão aqui você leva com você ou seja você traz um e pega os outros 650 mil palestinos e tira daqui ficaria bom para eles recebia só 100 mil e tirava os 650 em outras palavras nós tiramos todos os palestinos daqui e para em nome da paz que paz que xalom em nome da paz nós aceitamos 100 mil palestinos que vocês escolherem dá para entender ou não? é triste ou não é? vocês acham isso uma proposta justa? vocês acham que a palestina tinha que aceitar? não jeito nenhum é complicado não então os Estados árabes rejeitaram a proposta agora vocês estão prontos para entender 20 anos depois assinatura 1967 não é incrível que tudo aconteceu em 1947 aí 20 anos depois exatamente 20 anos depois acontece o que? não é interessante isso? eu quero que você preste atenção no programa de hoje como todo dia Winston Lucas Alexandra olha só preste atenção 1860 guerra racial nos Estados Unidos 1960 lutas pelos direitos sociais da igualdade social ou seja 100 anos 100 anos não é exatamente 100 anos depois não é um ciclo não é um relógio agora você tem 1947 1967 20 anos depois igual o atentado terrorista de 2001 11 setembro e 20 anos depois o que o Biden fez? tirou as tropas do Afeganistão não é engraçado? dizendo acabou 20 anos chega interessante não é? a guerra dos seis dias que na verdade é um hexagrama a guerra árabe israelense de 1967 os conflitos e tratados de paz vamos lá ao longo dos anos os países árabes recusaram-se a manter relações diplomáticas com Israel não reconhecendo a existência do Estado judeu e além disso árabes nacionalistas liderados por Nasser lutaram pela destruição do Estado judeu até hoje isso é uma realidade mas menos né o líder Nasser 1967 o Egito a Síria e a Jordânia que é um delta alguém está vendo o triângulo? delta árabe mandaram suas tropas até as fronteiras israelenses expulsando as forças de paz da ONU e bloqueando o acesso de Israel ao mar vermelho revelare três nações Israel viu essas ações como um casos belli para um conflito iniciando a guerra dos seis dias uma assinatura um hexagrama assim como nas duas guerras mundiais qual é o revelare? vocês viram que a primeira guerra mundial foi assinada com tríplices ententes entidades a gente tinha o que? três de cada lado triângulo, triângulo assinatura segunda guerra de novo três, três e a gente tinha além das três nações que assinavam de cada lado além do hexagrama as assinaturas do senhor H colocando delta nas pessoas não é? e aliás hoje o Muhammad Abbas Mahmud Abbas líder da palestina disse citou o senhor líder conselheiro do agarro como o grande mentiroso que originou o caos do Macbeth eu não posso falar muito abertamente mas ele 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 deu umas pinceladas de verdade se você prestar atenção lá nas falas do Mahmud Abbas você vai entender muita coisa se você quer hexagrama não posso falar agora a gente tem outra assinatura três nações árabes assinaturas que podem ser tanto de Deus Deus assina sim quanto do homem três nações árabes se enfrentam Israel e Israel enfrenta essas três nações em quantos dias? quantos dias? seis seis não é incrível? é incrível é muito assinadinho né? mas não que estrela bonita né? Israel conseguiu uma vitória decisiva nessa guerra e capturou os territórios árabes da Cisjordânia faixa de Gaza de Gaza península do Sinai e as colinas de Golã o fracasso dos estados árabes na guerra de 67 levou ao surgimento de organizações não estatais árabes no conflito por exemplo uma organização muito importante que é citada sempre nas matérias árabes e judaicas até hoje que é o Delta OLP a Organização de Libertação da Palestina OLP que tem como lema a luta armada como única forma de libertar a pátria porque a única forma também deles saírem perdendo essa guerra para Israel foi através da criação de institutos é para dizer assim a gente está fazendo alguma coisa depois dessa guerra nós temos que criar aqui um jeito de voltar a cena o fato é o seguinte se vocês viram o lema o lema já mostra tudo né? nós vamos ter que lutar um dia a gente consegue nessa época quando Israel vence as três nações árabes em seis dias o que foi que os pastores fizeram no mundo inteiro? está vendo? olha como Deus está com Israel olha só olha como a gente está do lado certo olha como olha como tudo está certo é isso aqui mesmo esse aqui é cumprimento da Bíblia viu como está tudo certo? e é aquela e nessa época estava começando o neopentecostalismo que a gente vai entrar logo estava começando surgindo os primeiros o ser humano estava começando a judaizar igrejas porque as igrejas que nós tínhamos até então evangélicas católicas não tinham uma judaização tão severa o pentecostalismo trouxe alguma coisa alguns elementos mas a gente vai ter uma neopentecostalização judaização completa imagina a explosão pentecostal que não deu de ver a vitória de Israel sobre os seus inimigos em seis dias imagina como que essas pessoas ficaram né se nós estivéssemos lá já a filosofia X se você já tivesse uma mentalidade X em 1967 como você pensaria? você não seria iludido né você sabe como é que as coisas são é Deus com Israel? sim mas Israel está sendo justo no processo? não é Deus que esteve na frente cuidando de Israel que cuida de Israel usando inclusive sociedades de poder? sim então nesse ponto não está de todo errado mas Israel está justo no processo? Israel merece isso? Jesus morreu só por Israel? jeito nenhum é isso? absolutamente não a história da panificação o glúten é um composto de proteínas que se unem com o amido no endosperma das sementes de vários cereais das famílias das gramíneas que são as gramíneas são os vários deltas é da tribo do triticeai e esse triticex é uma triqueta mesmo é um delta como o trigo cevada triticali e centaio triticali perdão e centaio perdão nossa hoje está o que dá para fazer o moça de com a cabeça no onyx é verdade é difícil muito nervoso não era para estar aqui era para estar sem programa essa semana só um onyx eu estou com carinho aqui com vocês então assim os deltas estão aqui a tribo é triticeai é o trigo a cevada o triticali e centeio a frase contém glúteo nos alimentos as embalagens que também surgiram só nos últimos 50 anos embalagens cada vez melhores ou não assim como o delta amarelo de transgênicos que eu não vou falar agora vou falar só quando chegar em 1990 os transgênicos só vão surgir na China em 1990 e daí não sei se vocês já perceberam embalagens de produtos tem um delta amarelo encontra lá um produto na cozinha agora com esse delta amarelo traz para mim aqui que é um TD transgênicos e também hoje por causa de muitas pessoas intolerantes a glúten que é uma coisa interessante porque dá a impressão que ninguém era intolerante a glúten até o ano 2000 depois do ano 2010 para cá agora todo mundo é intolerante a lactose a glúten parece que os celíacos não existiam não sei acho que aumentou os laboratórios exame de sangue na verdade começaram a escrever contém glúten não contém glúten até então o homem não sabia de nada disso ou fazia que não sabia e não contava aqui encontraram um já aqui com o T amarelo vamos lá quem já prestou atenção os deltinhas na alimentação e aqui esse aqui vai dar aqui vai dar aqui vai dar aqui está o deltinho amarelo quem está vendo meu indicador aqui está vendo quem já prestou atenção esse aqui é de transgênios sim 1990 mas a gente não chegou ainda nos transgênios a gente está falando de glúten contém ou não contém glúten a aveia por exemplo para vocês terem uma ideia a aveia não é para ter glúten mas como o processo da aveia geralmente é feito em lugares que mistura outros grãos acaba tendo glúten a aveia que Deus fez não tem glúten mas a aveia processada que eles fazem mistura tudo e acaba tendo glúten é por isso que muita gente diz assim vou usar farinha de aveia mas tem durante o período conhecido como idade média as elites sociais aristocracia e clero que nós vimos aqui tinham acesso melhor a farinha e pães finos e os pobres os camponeses passavam fome e sobreviviam de pães escuros e mais pesados feitos de farinhas ruins de outros grãos já imaginou como é que é o mundo como é que é a história do crivo durante muitos séculos os pobres água e pão ruim pão duro feitos de grãos ruins e os ricos com os melhores pães mais macios mais lindos melhores grãos então houve a introdução dos novos alimentos trazidos do novo mundo às Américas uma coisa que eu quero que você perceba é que a América só foi descoberta entre aspas nos últimos cinco séculos ou seja durante 5.500 anos esse mundo não foi descoberto e o que eu acho engraçado é que tem gente que fica cobrando e dizendo cadê a volta de Jesus cadê o reino está atrasado isso aí isso daí nem existe isso é interpretação mística espiritual isso daí já aconteceu acontece dentro de nós mas meu Deus do céu o homem só foi entender de sério nos últimos 50 anos só nos últimos 70 anos a mulher teve direitos igual do homem só nos últimos 70 anos é que foi criado o Estado de Israel só nos últimos 500 anos é que eles cobriram a América dá pra esperar um pouquinho? dá pra entender que as coisas estão acontecendo agora? sei ou não? então começaram a comer os compostos descobertos desse novo mundo principalmente o açúcar e aqui vamos lembrar não sei se o Wilson sabe o capítulo que falamos dos sepulcros açucarados lembrando fazendo referência aos sepulcros caiados Jesus falava dos sepulcros caiados pintados a cal branco por fora e podres por dentro porque adiantava estar branco por fora e Paulo falava usava a expressão que está na Bíblia original códex parede branqueada e nós usamos na criação do açúcar branco que Deus não criou açúcar branco o processamento que já falamos aqui a expressão sepulcros açucarados hoje eu não vim falar de açúcar hoje eu vim falar de glúten é importante claro que é importante professor Arkel como é que o mundo mudou fala e no açúcar tem cal né eles processam né vamos lá após a revolução francesa a elite caiu e com a revolução industrial e a mecanização surgiram as padarias e panificadoras modernos processos de refinamento de farinha trouxeram melhores lucros para os burgueses mais baixa qualidade na alimentação gente isso começou assim nos últimos 100 anos o açúcar branco dá pra entender nos últimos 70 anos praticamente o glúten de fato mas se você observar nos últimos 20 anos as coisas pioraram muito aqui em Santa Catarina por exemplo você sofre você entra em qualquer mercado você pode entrar no mercado A, B, C, D, F, G, H depois vai na padaria A, B, C, D, F, G, H você não consegue encontrar produtos diferentes eles eram todos iguais porque eles vêm tudo no mesmo lugar porque agora tem a unificação do processamento eles fazem centrais de produção e distribuem rapidamente a logística para todas as padarias e todos os mercados o mesmo produto e fica cada vez mais ruim mais rápido a fermentação cada vez mais rápida cada vez mais bonito aparente por fora cada vez mais horrível por dentro cada vez mais sem gosto cada vez mais venenoso e cada vez mais lucro para quem vende para quem produz e dão para quem compra o glúten passou a ser processado de forma a melhorar a panificação e aparência de pães massas, salgados e bolos nos últimos anos o uso crescente de alimentos a base de trigo incluídos na dieta mediterrânea a substituição progressiva do arroz pelo trigo em muitos países da Ásia Oriente Médio e Norte da África escuta isso o desenvolvimento dos últimos anos de novos tipos de trigo com maior quantidade de citotóxica glúten peptídeos e o maior teor de glúten em pães e produtos de panificação devido a redução do tempo de fermentação da massa por que é tão interessante? está aí né? gerou e agravou outros distúrbios neurológicos isso mexe com o teu cérebro neuropatia periférica epilepsia cefaleia encefalopatia vascular demência vários distúrbios de movimentos como por exemplo síndrome das pernas inquietas você tem uma perna inquieta? pode saber é glúten tremor palatal mioclonia distonia síndrome de mioclonia opsoclonia paroxismos discinésia que mais? miurritmia mioquímia mioquimia perdão as bebidas gaseificadas surgiram aonde? nessa época também os refrigerantes alimentos processados açúcar refinada excesso de sódio salgadinhos frituras com óleos cada vez piores doces e glúteis deixando cada vez mais pessoas cancerígenas uma coisa que eu não vou ter tempo de abordar e quero que vocês pensem é que não tinha margarina como antes era manteiga não tinha o óleo que vocês tem hoje canola girassol que mais? era banha de porco não tinha o que mais? xarope de glucose xarope de glucose essas coisas açúcar branco não tinha muito glúten na alimentação nos pães o pão que Jesus comeu que você vê Jesus comendo e o peixe era um pão com glúten? era um pão cheio de glúten como hoje? não com certeza não então as coisas mudaram muito e mudaram e a gente tem que entender essa é a visão que um ex tem que ter nos últimos 50 70 anos tem que entender isso depois da segunda guerra mundial o mundo sofre uma nova mudança para melhor e para pior ao mesmo tempo então é difícil porque beneficia muito quem produz quem vende o capitalismo geral americano no mundo inteiro bíblico calvinista mas é um mal muito grande para quem se alimenta e principalmente para os mais pobres que não tem instrução e que vivem se alimentando de panificação quanto mais vocês puderem estar longe da padaria melhor mas é difícil né o problema é que hoje você vai se livrar da padaria como se os outros alimentos são caros né o mais fácil e o mais barato está ali o mais fácil e o mais barato e o mais fácil e o mais barato é sempre sempre consequente é mais caro na verdade porque custa a tua saúde é isso? isso e é vicente também professor foi decoberto há pouco tempo que ativa parte de opioide do seu cérebro aí vai embora né aí se for falar eu não vou gostaria de ter tempo de aprofundar muitas coisas queria falar da medicina da evolução de toda a medicina mas o que eu estou fazendo para vocês é só que vocês vejam o novo mundo porque os grandes supermercados vão surgir na década de 80 olha como o mundo mudou não tinha isso como era comprar alguma coisa antes de 1980 vocês sabem? tinha muito plástico? não tinha tapoer? alguém sabe escrever a palavra tapoer? é horrível diz que agora o tapoer está em crise agora mudou agora as pessoas não querem mais ficar guardando em coisas de plástico mas essa revolução do plástico química petróleo nafta só agora nos últimos 40 anos porque antes vocês sabem as coisas eram mais guardadas em sacos e isso não fazia bem na verdade tudo é dual porque a peça negra muito aconteceu por causa disso de guardar grãos muito tempo em celeiros mal higienizados muito tempo guardão olha só escreve tapoer aí quero ver poxa vida hein palavrinha então assim eu deixo para vocês filosofarem em casa vocês agora vão fazer um café e um chá um chimarrão vocês vão filosofar como é que era antes de 1980 as escolas podem debater isso e ver o que melhorou e o que piorou é difícil dizer porque é tudo dual é muito dual se vocês disserem para mim você quer voltar para 1960 quero não não você quer voltar para 1860 quero não vocês querem quero não mas por que não queremos porque o que adianta se alimentar bem e ter um mundo sem direitos iguais com cada vez menos liberdades olha só gente um mundo que uma mulher branca dizia sai daí meu lugar sai sai você é preta sai daí meu lugar no ônibus já pensou que mundo difícil né mas hoje o mundo é um pouquinho melhor hoje nós não sei se vocês viram também são três etapas de luta nesses últimos 100 anos primeira luta em favor das mulheres depois dos negros e depois dos gays está fechando agora a última luta né e aí encerra todo todo o sistema aí vem aquelas revelações que eu fiz aqui no moço nesses capítulos agora que eu não me lembro semana passada fiz uma grande revelação aqui fiz uma análise profunda da luta maçônica pelas liberdades de tempos em tempos hoje a gente fala um pouquinho aqui sobre isso até dentro do glúten porque no tempo da aristocracia e da igreja a aristocracia e a igreja comia muito bem os padres comiam bem comiam bem até hoje e como comem bem eita nós é isso senhores eu encerro esse moça de chamando vocês para os últimos dois moças dessa semana no domingo em goiânia e no sábado teremos os últimos capítulos de moça na verdade é o último capítulo que se chamará raiz cúbica e depois quando a gente voltar da fazenda voltar de goiânia quando voltar de santa vitória a gente vai é continuar esses capítulos do moça então já podemos dizer que nós faremos os cento e trinta cento e quarenta amanhã cento e quarenta quarenta e um na quarta vamos parar vocês vão ter o último capítulo para quem vai para o encontro meio milhar de pessoas que estarão lá vão assistir o último capítulo raiz cúbica mas depois quando a gente voltar a gente continua a partir do cento e quarenta e dois a gente está no finalzinho da década de sessenta vamos entrar na década de setenta oitenta noventa zero um dois e aí vocês vão assistir quem não foi em goiânia o último capítulo que a gente fez lá editado você não vai assistir tudo você vai assistir só os melhores momentos vem aí o aniversário de onze anos da filosofia ex dias vinte e vinte e um de maio em goiânia o nosso encontro será no catros parque hotel se programe faça sua inscrição agora mesmo pelo site não faça sua inscrição porque não tem inscrição a não ser que você coloque o dedo na cara de alguém que estiver entrando no hotel lá e diga eu preciso mais que você tu fica de fora eu acho difícil eu não quero ver ninguém brigando lá por uma vaga e também teremos o primeiro filme da filosofia ex que é a última façanha que faltava nós faltava fazermos meu Deus nem sei como estamos fazendo esse filme tão trabalhoso e depois dos últimos capítulos de moça de vem o que vem aí a nova série ex já está a morte isto aí falta pouco falta ou não falta quantos dias faltam para o evento quantos quantos dias faltam quantos exagrama vai ser bom vai ser ótimo vai ser maravilhoso eu nunca passei na minha vida eu fiz mais de 20 encontros na minha vida 11 nacionais assim e eu nunca vi na minha vida 10 né esse é o 10 primeiro eu fiz mais de 20 encontros bem mais meus aniversários bem mais encontros grandes até bem mais na verdade eu fiz mais de 30 e 40 encontros grandes e nunca passei tanto problema na minha vida como esse então conhecendo um pouco de cosmologias é sinal que alguma coisa muito boa está vindo aí que não é possível né não é possível tanto delta para baixo essa semana o corvo defecou na minha cabeça sete vezes ele jogava lá de cima e mirava em outro mas o vento trazia na minha cabeça e o vento trazia na minha cabeça no mesmo lugar logo depois de eu limpar sai bruxedo você falar um negócio viu Marguer essas semanas últimas semanas últimos dias olha tudo tem sido difícil é um problema atrás do outro e tem acontecido coisas assim que não era para acontecer é sinal que vai ser lindo vai ou não vai é sinal que o encontro vai ser terrível o céu vai descer o céu vai descer naquele encontro que parece querer fazer tudo para impedir o propósito e está acontecendo agora se é o corvo que fez a caca cair sete vezes então vem agora o pombinho com a com a oliveira na boca depois do corvo vem o pombinho mas primeiro vem o corvo é assim e quem enviou o corvo Deus não, não, não Satanás quem enviou o corvo Deus fala alto quem enviou o corvo Deus não, Satanás não foi o diabo não quem é esse não está escrito em Gênesis 8 que foi o diabo que enviou o corvo quem é esse quem enviou o corvo Deus Deus ei Jeová por que quebrasses minha perna para te ensinar porque a gente bate pouco professor para Paulo é espia na carne para você é ferro na carne para mim é ferro na carne exatamente olha o Werneck já conseguiu fazer uma piadinha com a minha perna quebrada isso é Werneck eu posso dizer essa aí não foi ruim não melhorando gato mordido de cobra tem medo de linguiça que é nada rapaz eu tenho mais medo de nada voltamos na areia ontem olha cadê o Altair que anda de férias só faz outros programas no meu ele não vem olha seguinte não vem dizer que não tem lugar na saca que está cheio olha está cheio não está vazio aqui tem aqui tem seis olha cabe dois aqui não cabe cadê o Altair fica beijando a Ju lá e esquece do programa ele está botando a casa em ordem porque ele viaja a quarta tem uma advogada já contratou isso com uma advogada mas eu falando sério tudo isso gente é muito bom depois lá na frente hoje hoje das cinco da manhã às nove da manhã olha que dor que inferno eu passei você forçou muito a perna eu forcei demais para fazer as gravações ontem ainda que eu fui carregado quero agradecer aos que me carregaram né mas mesmo a gente deixando o carro o mais perto possível é isso encerramos aqui hoje depois do reverberando vai ter um sinucano muito diferente não vai ter campeonato por causa do encontro então vai ter só um desafio e já vai encerrar porque a gente vai passar a madrugada nas edições então é um jogo só e fechou só para não deixar você sem nada Amanda fica ligado estou de olho e o Winston conseguiu a proeza o Winston não o Werneck conseguiu a proeza fazer a piadinha porque o Paulo tinha um espinho na carne e eu tenho um titânio na carne tinha que ter guardado para o encontro açaí poxa olha tinha que ser ainda bem que Deus nos livrou disso ser uma piada do concurso de piadas na Inglaterra poxa nossa é que eu pensei agora Deus que me perdoe tchau tchau professor tchau tchau namastê sorri até amanhã bisnis do cliente tchau 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 sorria isso aí olha o coach com fundo musical olha aleluia coach tchau 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 Agradecemos a audiência do programa Lutz Mealex A evolução da sua consciência Agradecemos os que enviam ajudas para o crescimento da Filosofia X Em todos os vídeos da Filosofia X Você encontra o link dos contatos Demais links importantes E todas as informações necessárias Para participar da Escola de Jesus Desça a página, curta o vídeo Inscreva-se no canal Compartilhe, comente, participe Ajude, responda, evolua e produza